Música Ó, vamos lá ver essa teoria aqui que vocês tanto me pedem do canal do Way Acho que isso aqui deve ser alguma teoria, mas tá envolvendo os descidos Assunto fresquinho aí, como é que é? Como é que isso aqui, chat? Descender was hitting bifatui back in version 1.1 Os descidos, o que é hitting there? O que é esse item there? Os fatui voltaram na versão 1.1 Espero que o meu fisque ajude a entender isso aqui Bom, vamos lá, vamos ver Vocês me ajudam, tá? Vocês tem que me ajudar aí, senão F Vamos lá Depois de completar a quest de Arconte Sumero A deusa da sabedoria na rida Que merda é essa? Tem um dog ali, um caramelo Caraca O que é isso, maluco? Não tem isso, não é? Tem um Al-Haitan gênio ali, sentado no próprio cérebro Deu uma informação sobre a irmã E acho que soltou uma bomba de lore, de história Ah Tá falando sobre o final da quest do Sumero Introduziu o conceito dos descidos Será que é isso? Eita Ele vai revelar tudo, chat É agora A verdade sobre os descidos Revela pra nós Existências externas Que no caso vinha de outro mundo, acho que é isso Enfim São descidos Em palavras simples Aliens Que merda é essa Que merda é essa Ah, não sei o que Se a minha hipótese estiver correta O primeiro Descido Se chama Princípios Celestiais É o que nós chamamos de Princípios Celestiais É isso Que ele tá dizendo que é o primeiro que veio E as quatro sombras brilhantes Ok Realmente, eu acho que é isso mesmo Segundo descido Quer ver? Segundo que veio Ah, não 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 acredito não Esse negócio eu não acredito não, cara Não dá, não dá Eu não consigo mais acreditar nisso Porque Eu já expliquei pra vocês, né? Já fiz um vídeo só pra explicar isso De segundo que veio E várias vezes O pessoal Assim Já me perguntou Se eu acho O que é que eu acho do segundo que veio E já tem vídeo, tá? Já só tem no canal Um vídeo Explicando a minha visão É Sobre esse assunto aí Acerca desse assunto Não acho que segundo que veio Existe não, velho Se bem que Isso aqui é uma teoria muito Que o pessoal da gringa já A maioria aceita Mas Depois que eu li O conjunto de artefatos Das orações E eu conectei isso também Com uma frase do Dan Sliffe Lá do trailer de Teyvat E também de Encanomia Depois que eu Conectei tudo assim Acho que pra mim Não faz sentido O segundo que veio Mas enfim, né? É só A minha visão Cada um tem a sua Ah, ele acha que é o segundo que veio Tem muitas pessoas que acham também isso Que é os que invadiram E o terceiro Alguém desconhecido Acho que é isso Tá, correto, chato Ele tá dizendo que o terceiro Decido é Uma pessoa desconhecida É? Ok Você é o quarto descido Eloy é a quinta descida Confia É É sim, fé Meu irmão É Eloy mais filha Que Eloy não existe não Eloy é É filha pra cacete, véi A collab mais Decepcionante Que eu já vi Eloy é filha demais Mas você tá doido A bicha não teve nenhum evento, véi Nenhum evento assim pra Sei lá, no jogo Tá cada boneca Toma Na cara de vocês aí, ó Toma essa boneca Se quiser Estourinha, alguma coisa Vai lá no Na Web evento Vai acessar a nossa página E te vira Não, é Eloy Filha demais Filha, filha É tão filha Que ninguém joga com ela mais Não é uma pena, né? Não é uma pena Poderiam ter feito uma collab muito boa O quinto descido Vai ser o expresso astral Ih, você quer Senda de Horizon Zero Dawn, é? Se minhas memórias Estiverem certas Da última vez que Foi as Como é que é? Se as minhas memórias Estiverem corretas A última vez que um forasteiro Visitou Teivate Foi há 100 anos Centuries Eu não sei se é 100 Ou é há muitos anos Centenas Hum Acho que No caso Tá falando do via É, é Tá falando do viajante Realmente, é Ah, é pra tu ver A Alice, mano Pra você ver, né? A Alice falando de quê? De alguém que veio de outro mundo E a Alice também fala Que negócio Das idols Aquele projeto de idols Que ela tentou Criar, né? Uma vez Fazer Também é um negócio Que ela viu Porque é um negócio Que é de outro mundo Sei não A Alice Eu acho que pode ser Uma descida Acho que pode ser Não sei Ou ela pode conhecer algum Ah, é há séculos atrás, né? Tá, beleza Tá, beleza Eu pensei que era assim Há centenas de anos Ou tipo, há 100 anos Então Séculos atrás, né? O que a Alice falou agora há pouco Desculpem o meu físico aí, tá? No speak English Os Fatui Como é que é? Alguma coisa Alguma coisa das Descendentes Dos decidos aí A verdade desse mundo Ah, ele tá falando Que os decidos Tem alguma coisa a ver Com a verdade desse mundo, é? É tipo isso? Que os decidos Tem alguma coisa a ver Com Tem ligação Com a verdade desse mundo? Eram que Categorizaram Os decidos Não sei Não sei ler inglês Os Fatui foram Que categorizaram os decidos Então eles sabem A verdade desse mundo Ah, sim É, né? Eles sabem Até porque o Até porque o Doutor fala Ah, ó Ele fala pra Narida, né? Ó, o que eu vou te contar agora É uma verdade Que Um negócio Que tá escondido Na Irmissu A verdade O céu Falso De Tevati Enfim Mas ele tá falando Sobre a verdade Desse mundo Tem a ver com decido Os princípios celestiais São aliens Vieram de outro mundo Aí tem um negócio Segundo que veio E a verdadeira Identidade O gêmeo Do abismo Tá dizendo que o gêmeo Do abismo Não é É um decido, né? Tá falando do viajante Lá A verdadeira identidade Do viajante E aí eu acho que ele tá falando Que o irmão do viajante Não é um decido E foi isso aí Que quebrou todo mundo Até hoje o povo Tá loucão Mas calma, tá? Calma O Zera está aqui Para explicar Brincadeira Vou tentar explicar Porque Mano, sabe por que a Oilverse fez isso? De colocar É Falar que o irmão Do viajante É de Teve Sabe por que ela falou isso? Pra deixar todo mundo louco A verdade é essa Já tinha muita lacuna Na história do gêmeo E do viajante também Aí ele vai Eles colocaram o negócio Pra deixar o pessoal Mais maluco ainda Meu Deus do céu Aí pronto Agora o povo ficou doido Agora é Irmão do viajante É um clone É contraparte Tá morto Mas E nasceu em Teve Mas foi pra outro mundo E conheceu o irmão Depois voltou pra Teve E na verdade É um Como é que é? Um homúnculo Meu amigo Salve Paulinho Fico feliz de poder ver Vídeos em inglês Hoje em dia Até Eu não sou muito De ficar vendo Vídeo do povo Lá fora não Viu? Sou muito fenômeno Eu não costumo ver não Até pra não Influenciar os meus vídeos Mas tipo assim Esse aqui eu já Quem quiser saber minha opinião Sobre esse assunto Céu falso e tudo Já falei no canal O irmão do viajante ainda não Mas porque eu ainda vou Estudar É um clone Certeza O irmão do verdade Tá em Teve Ele não aparece na Emissu Cara Você se lembra do O evento das estrelas Que não voltam? Lembra? 1.1 Scaramucci Foi Numa emissão Pra investigar Os meteoritos É Lembro Lembro muito bem Como é que é? O viajante Que é um descido Ah Caiu em Teve Tem um meteorito? É? Caraca Eu não tinha pensado Nisso não Puta merda Verdade O irmão do viajante Caiu como se No meteorito Na forma de um meteorito É Entendi Na forma de um meteorito É verdade Mano Curioso O viajante Que é um descido Veio pra Teve Na forma de um meteorito Curioso Curioso Viu? E nesse evento Estava caindo Um monte de meteorito Ah O Scaramucci Foi enviado Pro Pierro Pra confirmar O que que é isso aqui? Whether they Are meteoritos Pra confirmar O que? O Scaramucci Foi enviado Pro Pierro Pra confirmar Se eles são meteoritos Ou novos Decidos Ou novos decidos Oh Ah O Pierro Enviou ele Na teoria do cara O Pierro Enviou ele Pro evento Do lá Negócio Investigar O caso Dos meteoritos Pra saber Se o Se seria Novos decidos Entendi Caraca Pog Se os meteoritos São novos decidos Caraca Sério Eita Poxa Rapaz Curioso 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 Assim Eu cheguei a rever Esse evento Aí Realmente O Pierro Enviou o Scaramucci Pra estudar Esse caso Pra investigar Esse caso Dos meteoritos E foi no final Que o Scaramucci Disse aquele negócio Do céu falso As estrelas O céu Tudo é uma mentira Tudo é uma farsa Foi nele Foi nesse evento Que o Scaramucci Falou isso É uma teoria legal É Essa teoria do cara É legal É O Scaramucci Foi enviado lá Sem saber Tanto que Assim É O Scaramucci Te ia falar Aquele Pierro Ele me enviou Pra cá Não me falou Que é que eu ia descobrir Mas ele sabia Que eu ia descobrir Alguma coisa aqui Já pensou Que na realidade A gente não tem um irmão E as memórias do irmão Seriam ilusões Por isso ninguém conhece Nosso irmão Tipo seriam memórias Não sei cara Eu ainda acredito Que a história dos gêmeos Não é uma mentira não Não acho que não é mentira não Pô, mas interessante viu Interessante isso aqui Bom, mas é isso Perdoe Perdoem aí O meu inglês Pog, pog Esse mina aí É brabo O meu inglês Pog, que o que eu ia descobrir O meu inglês